Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, só que dessa vez não vamos falar de campeonato, não vamos falar de times, vamos falar especificamente de um time e de um fato sobre este time, tenho que me posicionar, fazer aqui a minha análise, principalmente que eu estou sendo muito crítico sobre este assunto, eu tenho posicionamento muito firme sobre esse assunto e eu vou dar a minha opinião, estamos falando de que? Estamos falando da declaração da coletiva que o Tiago Neves, jogador do Cruzeiro, fez, as declarações que ele deu, cada um interpretou de uma maneira e eu vou me posicionar aqui de como eu interpretei a declaração do Tiago Neves. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro e você, torcedor de todos os outros times aí que estão acompanhando essa situação triste, deprimente, dramática que o Cruzeiro vem passando, porém, já vou falando e me posicionei sempre, não por acaso, não por acaso, o Cruzeiro não está passando isso por acaso, do nada, foi uma coisa fora do comum, não é. O Cruzeiro está passando por isso, por tomadas de decisão e toda tomada de decisão tem consequência. O Cruzeiro só está sofrendo as consequências do que fez. ponto, simples assim. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com o Magalhães e principalmente coloque o seu comentário, mas sem ofensa, mas cada um vai ter o seu posicionamento. Bom, primeiramente, pelo lado do ser humano, sinceramente acredito que o Thiago Neves esteja muito preocupado sim, acredito. Não é ironia, acredito sim que ele esteja muito preocupado, acredito que ele esteja ficando com insônia, sem vontade de fazer nada, só olhando como ele falou para a tabela, tentando encontrar uma maneira de como é que vai resolver esse problema, como é que vamos não cair, sinceramente acredito. Acredito que ele esteja muito preocupado, esteja tenso, acredito sim. Porém, tem algumas nuances aí. Primeiro, na minha concepção, na minha visão, ele só veio falar agora, porque o que ele e a panela dele imaginou que ia acontecer, não aconteceu. porque se o Cruzeiro, através da panelinha, todo mundo sabe quem é, e que ele é um dos líderes dessa panela, não tem como ele não falar que não tem a panela. Ele mesmo disse nas suas declarações que ele errou, mas que o Rogério também errou. Ele tem todo o direito. Rogério pode ter errado, lógico, mas não tem como, na minha concepção, não tem como, na minha concepção, não colocar 80%, 90% da culpa do que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, em cima da diretoria e dessa panela de jogadores do Cruzeiro. Rogério tem até a sua parte de culpa? Tem, porra. Mas quando o Rogério chegou, o Cruzeiro já estava na zona do rebaixamento. E por que o Thiago Neves vem falar isso agora? Porque tudo que a panelinha dele imaginou, não aconteceu. E ele está vendo que mesmo eles pedindo para contratar o Abel, não está acontecendo do mesmo jeito. Porque eu duvido que se saiu o Rogério, chegasse o Abel, tivesse quatro vitórias, cinco vitórias, o Cruzeiro tivesse sido distanciado da zona do rebaixamento, eu duvido que ele vinha com a bolinha baixinha, todo humilde, todo retraído, falar que está sofrendo. Ele não ia vir agora. Ele ia esperar mais um tempo e depois ia vir com arrogância, que ele já veio diversas vezes, falar, falaram muito, mas a gente estava com a razão, olha a posição que o Cruzeiro está agora. É porque tudo que a panelinha imaginou, não aconteceu. A soberba dessa panela, não aconteceu, na minha visão. O que que eles imaginaram? Deve ter tido algum problema com o Mano? Ou, relata, pá, eu vou tirar até o do Mano Menezes, tá? Vou até tirar do Mano Menezes. Quando chegou o Rogério, o que que eles imaginaram? Bom, vamos fechar nossa panela e a gente que joga. O Rogério Senne viu que a panela, metade da panela não está jogando absolutamente nada, inclusive o Thiago Neves. Ah, eu estou correndo. E o Thiago Neves ainda queimou os jogadores. Só para você ver como é que o Thiago Neves é, de santo ele não tem nada, ele ainda queimou o Fred e o David. Ainda queimou os caras. Eu falei, e eu estou correndo pelo Fred e pelo David quando eles estão cansados. Ou seja, ainda queimou os amigos. de santo ele não tem nada. Ele só veio dar a declaração porque ele está percebendo que o projeto dele, o plano deles está indo para o ralo. O plano deles está indo para o ralo. Que eles imaginou pela soberba que eles eram superiores a todos, muito melhores e que não precisavam de treinador. E que de uma hora após, quando eles quisessem, eles iam livrar o Cruzeiro da situação que está. E estão vendo que não estão conseguindo. O Abel chegou, não mudou nada. Vamos chamar o Abel que o Abel gostar de mim, o Abel gosta de fulano, o Abel gosta de ciclano, vai fechar nossa panela. Não está adiantando. Cruzeiro continua na zona de abaixamento. Mesmo que ganhe a próxima partida, vai continuar na zona de abaixamento. E o outro detalhe, a parte de uma partida é contra o São Paulo. Pode ganhar? Pode. Mas a probabilidade não é essa. Até pelo futebol que o Cruzeiro vem jogando. Aí já começa a colocar a culpa em árbitro, em início, aquilo que já está tendo um complô para fazer o Cruzeiro cair. Então, na minha concepção, primeiro, ele só veio da declaração porque ele chegou à conclusão que a soberba dessa panela está indo para o ralo. Eles acharam que a hora que eles quisessem, eles iam conseguir sair da situação. mas eu acredito no Thiago Neves, acredito no Thiago Neves, quando ele diz que ele está sofrendo. Isso eu acredito. Eu acredito que ele está sofrendo. Porque ele tomou uma decisão certa ou errada, na concepção dele, e que está indo para o ralo. Porque quando ele bate de frente, quando eles formam uma panela e derrubam o treinador, agora eu não vou concordar. Ele diz que nunca fez isso para derrubar o treinador. Mentira. É só pegar o histórico do Thiago Neves. Ele está sempre envolvido com algum problema em relação ao treinador. Sempre está meio ali envolvido com algum probleminha. ele não é primário. O Dedé é primário. Que é uma grande decepção para mim o Dedé. Mas o Thiago Neves não é primário. Nesses assuntos. Então quando ele diz que ele nunca fez isso de panela para derrubar o treinador, é caô. Mentira. Mentira. Isso aí. Cansado. 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 É só olhar o histórico. Mas acredito que ele esteja preocupado. Por quê? Eles assumiram o risco. A panela assumiu o risco. E todo risco tem uma consequência. Só que eles assumiram o risco na certeza de nós somos muito bons e a hora que a gente quiser a gente tira o cruzeiro dessa situação. E agora eles estão tentando fazer isso e estão vendo que não estão conseguindo. bater o desespero. Por esse desespero ele vem a público e vem dar uma declaração. Porque se não tivesse nessa situação o cruzeiro eles tivessem conseguido tirar o cruzeiro eu te garanto que agora ele não ia dessa declaração. Ele ia ficar calado e lá na frente ele ia fazer igual ele faz muitas vezes ele fez quando acabou o jogo ele dava aquelas indiretas. As mesmas indiretas que ele deu pro Rogério Sene criticando o Rogério Sene você lembra que ele deu aquelas indiretas? Se o cruzeiro tivesse saído do rebaixamento ele ia fazer a mesma coisa ele ia dar indireta. Ele ia fazer indireta porque é o perfil dele. Só que não ele tá quietinho. Tá caladinho. E viu que a água tá aqui e que ele toca na bola estão vaiando tá todo mundo colocando a culpa nele. Mas isso foi ele que pediu. Foi ele que assumiu. da mesma maneira que estão colocando a culpa nele se dá certo a torcida ia a favor. Tá vendo? Ele tava certo. Olha lá Rogério Sene saiu o cruzeiro não adiantou absolutamente nada. O problema não era o Rogério Sene o problema é a panela ficou definida. E essa panela que tem que tentar tirar agora o cruzeiro dessa situação. Não só a favor de mandar esses caras embora eles tem que ficar até o final. Até o final eles tem que ficar porque na minha concepção eles colocaram o cruzeiro nessa situação então eles tem que tirar ou pelo menos tentar. Que eles estão tentando? Estão tentando. Eles não estão fazendo o corpo mole. Só que estão pagando pelas sacanagens pela judaria pela covardia que essa panela que o Thiago Neves faz parte ocasionou. então ele só veio dessa declaração porque ele viu que as consequências das atitudes dessa panela não aconteceu da maneira como ele imagina que seja. Então amigo agora agora tem que correr atrás. Então esse é o ponto pra mim principal. principal acredito no ser humano Thiago Neves que ele está preocupado que ele está tenso acredito que ele está correndo está se esforçando para tirar o cruzeiro dele. é tudo consequência da atitude deles. Da atitude que eles tomaram que começou com ele que começou com a declaração dele de ter barrado os amigos. Ele começou isso tudo. Agora ele se faz de vítima na boa. Thiago Neves pra mim não é vítima nenhuma. vítima nenhuma. Ele comprou uma briga. Eles derrubaram o Rogério Senna e sim. Ele, Dedé, Edil, sucessivamente derrubaram. Ele derrubou. O Dedé quando reúne todo mundo e faz aquela palhaçada derrubou o treinador sim. Derrubou o treinador sim. Só que eles não estão conseguindo resolver o problema do cruzeiro. e vai ficar com essa mancha. Mesmo que o cruzeiro saia, esse episódio vai ficar carimbado na carreira de cada um. Mas principalmente quem mais meteu a cara Thiago Neves e o Dedé. Que provavelmente não vão ficar no cruzeiro. Provavelmente não vão ficar. Provavelmente não vão ficar. Já estão falando de Dedé no Palmeiras. De repente Thiago Neves vai lá pro Grêmio. se eu sou o Grêmio abre o olho. No contrato não. Aí arrumar problema. Exato que lá ele tem que ficar de varinha curta porque o cara lá é o Renato. Então lá ele vai ficar de varinha curta. E também sinceramente não sei se ele ia acrescentar mais tanto ao Grêmio assim. Mas é um bom jogador não é um mau jogador. Então na minha concepção acredito no ser humano no que ele falou dele estar sofrendo. Isso eu acredito. Agora que ele não tem culpa de nada que ele não faz treinador cair isso é causada. Causada. Fez sim fez panela tem panela fizeram o Rogério Senni cair o problema é que saiu pela culatra o que eles imaginavam que ia acontecer. Vamos tirar o Rogério vamos trazer quem a gente quer a gente é bom pra caramba a gente vai ganhar vai tirar o Cruzeiro dessa situação depois a gente vem a público como herói como a gente estava certo nas nossas escolhas e vamos sair por cima o problema que isso não está acontecendo é por na minha visão é por isso que ele veio dar essa declaração ah estão falando que a culpa é minha na minha concepção um dos culpados não só um dos culpados pela situação no Cruzeiro é só assim sua Dedé Sassá Edil Egito e assim sucessivamente a panela junto com a diretoria agora sacanagem com o Rogério Sene sua começou com você ele não tem como se eximir tem as imagens começou a declaração começou com a declaração dele começou com a declaração dele depois o Rogério deu uma declaração também de que do jeito que está não pode ficar por que? de bateria de frente bateria de frente eu queria ver se fosse um outro treinador queria ver se fosse um outro treinador se fosse na Europa se ele ia fazer isso os meus parças não podem ficar no banco ele ia ser colocado de lado se o Cruzeiro tem uma diretoria competente capaz tinha afastado o Thiago Neves tinha afastado o Thiago Neves ele ia treinar a parte o problema é que está com o Pires na mão está devendo a Deus e o mundo devendo ao jogador faz como? então não dá então meus amigos essa foi a minha análise da declaração do Thiago Neves da coletiva dele aonde? da coletiva a única parte que eu acredito e concordo com ele é que ele esteja sofrendo que ele não esteja dormindo direito que ele está tentando encontrar uma maneira de ajudar o Cruzeiro a não cair isso eu acredito agora no restante ah que ele não tem culpa de nada ele nunca fez isso ele disse que tem uma uma parte que ele errou mas o Rogério Ceni também errou até concordo mas pra mim ele errou muito mais tem panela assim ele derrubou o treinador junto com a panela então amigo ele só está pagando ele só está começando a pagar o que ele provocou a soberba dele da panela dele não deu certo pelo menos por enquanto peguem essa declaração dele quando chegar no final do campeonato ou assim que o Cruzeiro conseguir se o Cruzeiro conseguir se distanciar da zona de abaixamento e ficar numa posição onde não corra mais risco eu te garanto que ele vai dar uma outra declaração e te garanto que ele não vai vir com essa cara de pobre coitado duvido que ele vai vir com a mesma soberba que ele vem de outras vezes naquele tá vendo não estava errado é só vocês lembrarem dessa declaração e ver e ver a hora que o Cruzeiro sair que eu acredito que o Cruzeiro consiga sair da zona de abaixamento a declaração dele é só comparar é só comparar então meus amigos torcedores cruzeirentes e amigos que acompanham aqui o canal curta, compartilha se inscreva no canal e resenha com o Magalhães essa é a minha opinião mesmo que você não concorde tá você pode colocar o seu comentário só não precisa ofender e a torcida do Cruzeiro minha opinião tá pra torcida do Cruzeiro independente de você concordar ou não comigo você tem que apoiar o teu time agora depois que o time se livrar você perde a saída de todo mundo mas agora não vai adiantar quebrar bater agora tem que apoiar agora tem que apoiar mesmo se eu sou torcedor do Cruzeiro hoje eu ia querer ver Thiago Neves Edilson Dedé esses caras tudo fora do Cruzeiro mas agora eu ia apoiar eles quando chegar no final do ano e eu estivesse livre meu irmão esses caras tem que ir longe do é o time longe mesmo com toda a qualidade técnica que eles tem mas a qualidade de grupo não vale a pena ter eles no elenco Magalhães qual é o seu time todo mundo sabe você queria o Dedé no seu time hoje mas não me decepcionou demais me decepcionou demais não por toda a qualidade técnica que ele tem um dos melhores zagueiros do país mas não queria Thiago Neves nem de perto Edilson nem pensar nem pensar nem pensar minha concepção a gente precisa de um grupo unido não um grupo rachado e eles tem essa característica infelizmente o Dedé entrou nessa com essa característica de rachar grupo de fazer panela dificilmente dá certo tem times que deve dar certo teve se não tiver enganadas que foi no Palmeiras que tinha um problema pelo menos que teve um problema de rixa de panela de um não falar com o outro e deu certo mas não é sempre quase sempre é raro isso acontecer então tamo junto um grande abraço até mais valeu fui tchau Tchau Aplausos